Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai para uma cachoeira aqui de Caraguatatuba. E eu vou mostrar para vocês o nosso dia, vai ser um vlog daqueles, porque eu vou com o meu sogro, com a minha sogra e eu quero que vocês acompanhem aí com a gente. E eu vou mostrar o lookinho que ela me deu, quando eu cheguei aqui ela me deu. Olha o look que a minha sogra deu, esse traste de banho. Olha como é os detalhes da blusa, toda de crochê, eu amei. Olha aqui do lado, ela tem um corte aqui, fica todo o charme. Gostaram do meu look? E é isso. Gente, para quem não sabe, eu vim passar o ano novo com meus sogros. E eu sei que não está a pandemia, mas a gente não pegou até agora e eles estão sozinhos. Aqui a gente veio passar com eles e só a gente. E minha cunhada pegou, por isso que ela não veio. Tem que tomar muito cuidado, que não é brincadeira. Gente, olha onde eu estou sentada. Aqui em Caraguá o tempo é seco. Eu já morei em Ceará, então é praticamente lá. Mas aqui é quente e o ar é meio úmido, sabe? Então daqui a pouco chove, dá meio dia, uma hora que começa a chover. É bem diferente, é estranho, porque lá em São Paulo não é assim, né? Ou é frio, chuvoso, ou é calor. Então é isso, gente. Olha o meu estado. Uma coisa que eu não gosto de gravar quando tem que passar no moto. Poucas pessoas sabem, mas eu já fui assaltada. E se vocês quiserem que eu conto como foi? Ixi, o cara está voltando. Ah, vai se lascar porque eu vou sair daqui. E porque eu já fui assaltada, né? E é um bagulho, ó, voltou. Voltou. Mas eu já fui para dentro de casa. Porque eu já fui assaltada e o cara fez a mesma coisa. Voltou para me assaltar. E o cara fez a mesma coisa. Vocês têm que prestar bem atenção. Porque quem grava e vê a pessoa voltando... Entrou! E vê a pessoa voltando é porque ela quer fazer alguma maldade, gente. Tá? Então, gente, o que eu estava tentando falar é que... Às vezes a pessoa não quer fazer nada. Mas você tem que ficar com aquela dúvida. Porque a pessoa voltou para quê? Né? Então... A gente tem que ficar pensando... Não, a pessoa não vai fazer nada. Mas realmente a gente não conhece ninguém, né? Realmente ela quer fazer algum mal. Então eu pensei... Não, a pessoa está voltando e não vai fazer nada. E fez, me assaltou. Então fica a dica. O carro passou e molhou a gente. Olha, velho. E foi a polícia ainda. Mãe, fecha aí. A polícia não tem tal. A gente não viu a porta. Não dá para passar por cima não, hein? Você vai para onde? É, para ir na cachoeira eu tenho que marcar e tomar a vacina de febre amarela. Olha como está aqui a praia. O Ian ficou morrendo de medo. Gente, eu estou usando o boné porque o meu cabelo está num estado crítico. Aqui, só por Deus. E para ir na cachoeira não deu porque estava fechada, né? Então vamos passar aqui um pouquinho na praia. Mas tem pouca gente por aqui. Para lá, perto da Martins de Sá, está lotado. Aqui a gente... É a praia do centro. É uma prainha do centro. Minha família. Olha como a praia está. Paramos aqui, ó. Mas eu não estou no barulho do nome agora, cara. Estou bem isolado das pessoas. Não quero perder o corona. Mas curti a matriz, é do mar. Olha o meu sogro. O Eric. Minha está brincando ali na areia. Minha sogrinha. Vou levar o Ian lá na mar. Olha o barulho do mar. Que delícia. Então, o dia eu vou nadar. Olha como está aqui a praia. O pessoal se isola mesmo. Cada um nos seus cantos. E aqui é rasinho, ó. Tem que tomar muito cuidado. Olha como está aqui. Só o barulho do mar é muito bom, né, gente? Barulho do mar Surtir um pouco a brisa do mar Já tá ali, eu tô olhando ele Lá vem ele Oi Oi, tudo muito da hora Pra quem nunca viu o vídeo, eu já fui na Ilha Bela E vou mostrar, daqui dá pra ver a ilha, gente Vocês tem noção como é legal? Eu vou mostrar pra vocês Eu já fui na Ilha Bela, eu vou deixar aqui nos cards Pra quem não assistiu a Ilha Bela, eu vou deixar aqui Aí vocês dão uma olhadinha lá Tem três ilhas, se eu não me engano É, três ilhas Ó, essa daqui é a Ilha Bela Essa grande, eu não sei Mas eu sei que essa daqui é a Ilha Bela, onde eu já fui Tá indecisa, eu peguei uma concha Desse cara aqui Tem um monte ali, ó Eu peguei a concha Pegou o pirão E o seu Rigo pegou tijolo E agora vamos pra casa que tá começando a garoar Cadê a luz daqui? E agora a Dayane na cozinha Vou fazer um salmão Arroz Só não é fácil de fazer, né, gente? Só mais cru É só cortar Mas eu vou fazer o arroz Mas eu vou fazer o arroz Japonês Inglês Espanhol Tô zoando O arroz Japonês E eu vou gravar aqui com vocês Fazendo arroz Bora Dayane na cozinha Gente, eu comprei Gente, eu comprei este arroz Gente, eu comprei este arroz Aí vocês Joga Ele é muito Tem que lavar muito Duas xícaras Você tem que lavar Umas seis, sete, dez vezes Até ficar A água ficar bem clarinha Fiz um molho com Vinagre e Açúcar Aí joga tudo E dá aquela mexidinha Tá aí o arroz Japonês Olha o semak Que eu fiz E agora eu vou fazer os hot rolls E é isso E olha como ficou o meu prato Ficou muito bom, né? Olha Que lindo E agora eu vou fazer os hot rolls Mas se vocês fizerem um vídeo específico mesmo Eu posso estar fazendo E agora eu fiz o hot roll E estou fritando, gente Olha como está lindo Fiz rapidinho aqui E olha como ficou o meu hot roll Lindo, né, gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o meu dia Aqui Agora eu vou comer Ai, ficou tão bonitinho O vinho ficou bonitinho Ficou bonito, né? Ah, é isso, gente Tchau Tchau